Olá, tudo bem? E aí, como vocês estão? Pronto, nossa terceira aula de internet? Bom, vamos dar um pouquinho o que é a nossa primeira e a nossa segunda aula de internet, certo? Na primeira aula de internet, o que nós vimos? A parte de o que é internet, a internet serve realmente para tudo, a história da internet, desenvolvimento das redes científicas, correto? Isso foi na nossa primeira aula, correto? Na nossa segunda aula, o que foi muito interessante, passar a parte dos www, lembram? Quem anotou, lembrem, primeiro w, word, segundo, wide, o terceiro, web, ou seja, world, wide e web, correto? Nosso www. Isso foi na nossa segunda aula. Vimos também a parte dos anônimos, um grande grupo famoso de hackers, vimos a parte de deepweb, deepweb, claro, não foi aprofundado, por quê? Porque deepweb é complicado, se fosse pegar para explicar deepweb, seria meia hora falando, 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 e não seria muito interessante, sem ser na prática. Quem sabe, podemos marcar de fazer uma aula prática, ou então, marcar uma aula com os alunos, conversar sobre a deepweb, quem sabe, acessar alguns sites tranquilos, sobre livros gratuitos, muito interessante essa parte, certo? E, na nossa terceira aula de hoje, o que vamos ver, certo? Vamos lá, em padrão, lápis e caneta, e um caderno em mãos, e bora lá. Na aula de hoje, vamos ver como entrar na rede, os nossos navegadores, que eu já comentei na nossa primeira aula, os nossos mecanismos de buscas, e o nosso correio eletrônico, tá? Lembrando que nessa aula, podem acompanhar da apostila, correto? Das páginas 6 até a página 18, lembrando que eu tenho aqui a apostila também, só que a minha não está física no momento, está em PDF, eu tenho física? Tenho, senhor, tem física? Opa, interessante. Então, voltando lá para os nossos slides, como contar, conectar, navegar na internet, como se conectar, certo? Vamos lá para a apostila. Existem, estão vendo aqui, vou dar um zoom para vocês enxergarem bem. Existem várias maneiras de conectar-se à rede, em todas elas por meio de linha telefônica. Cada tipo de conexão oferece desempenho e custos diferentes, certo? Portanto, o usuário ainda tem à disposição diferentes alternativas, de acordo com sua necessidade específica, certo? Para se conectar à internet, você pode escolher vários tipos de sistemas de acesso. A decisão dependerá das necessidades básicas de cada usuário. As principais opções de acesso e conexão são as seguintes. Pronto para anotação? Vamos lá. Acesso por telefone, igual estamos aqui, acesso por telefone. É o sistema de acesso mais comum entre os usuários particulares, que entram na rede a partir de sua residência ou de uma empresa, utilizando uma linha telefônica para a... Para o quê? Para o quê? Para o quê? Conexão. Opa, deu um borrão na tela. Para a conexão, certo? Nisso, é necessário lembrar que o equipamento deverá ter uma placa de fax molde, onde a linha telefônica estará e será conectada. Podem ser utilizados diferentes tipos de conexões. Lembrando que devem anotar tudo no caderno. Agora o professor anota tudo. Sim. O professor, eu posso resumir? Pode, claro. Vamos lá. A primeira, qual que é? RD, opa, RTC, que é a rede telefônica comutada. Como assim? É a conexão tradicional, em que se permite acessar a internet através de uma linha telefônica. A meia é usada para fazer ligações e de um mundo em RTC, conectado ao nosso computador. Então, essa é a nossa primeira modelo, correto? Vamos para o segundo, que é o nosso RDSI, que é o quê? A rede digital de serviços integrados, ou ISDN. Estão vendo aqui? ISDN. Essa linha permite estabelecer comunicações simultâneas de voz. Olha que interessante. Ou seja, uma chamada telefônica e dados. Conexão com a rede. Como os dados superiores, a conexão RTC, que chega a 64. Turma, não sei se aconteceu com algum de vocês. Usa na internet. Aí, a vizinha ligou para fofocar com a mãe de vocês. Sua mãe pega o telefone e atende. Pum, a internet cai. Por quê? Porque ela é uma internet de mão única. Como assim de mão única? Ou ela vai estar para ligação, ou ela vai estar para se conectar na internet. Certo? Isso é uma rede de mão única. E foi a primeira comentada aqui. Falamos agora da RDSI, ou seja, serviço integrado, que ela faz tanto chamada de voz, ou seja, permite estabelecer comunicação simultânea de voz, que é a nossa chamada telefônica. E dados, que é a conexão de rede, correto? Nossa terceira, que é a GSM. Deixa eu te abaixar um pouquinho aqui a tela. Correto. GSM Global System for Mobile Communication. Ó, o inglês tá bom. Vamos lá. Como esse tipo de conexão, pode-se utilizar um telefone celular GSM, como se fosse um modem. Olha que interessante. Um celular com um modem. Desde o provedor de acesso disponha de um sistema que permite esse módulo de contato com a internet. Ou seja, a nossa incrível, magnífica e famosa rede mobile. Nossa rede móvel. Correto? E a nossa terceira e última é a ADSL, que é a linha de assinatura digital assimétrica. Mas, professor, o que ela faz? Vamos lá. Trava-se de uma nova tecnologia, que transforma o telefone em uma linha de alta velocidade de modo permanente. Simplifica bastante o acesso à rede. Esses são os sistemas mais comuns de se conectar à internet. Certo? Vamos lá. Deixa eu só tirar esse daqui para não atrapalhar muito. Acho que deu uma bugadinha no som, mas... Vamos lá. Esses são... Deixa eu dar um oi para vocês. Esses são os sistemas mais comuns de se conectar à internet. Eles permitem acessar a rede através de uma conexão conforme sua localização geográfica. Dessa maneira, o custo é equivalente a de uma chamada local. Certo? Então, o que temos agora? Vamos aos nossos quatro tipos de acesso por telefone. Lembre-se, pausem o vídeo, anotem. Faça igual aqui o esquema. Acesso por telefone. RTC. RTC. RDSI. GSM. ADSL. Colocaram isso? Puxa uma setinha. E anota também? Nem que for só uma linhazinha para explicar. RTC. Rede Telefônica Comutada. RDSI. Rede Digital de Serviços Integrados. GSM. Global System for Mobile Communication. E ADSL. E ADSL. Linha de Assinatura Digital Assimétrica. Lembrando que isso também é questão de prova. Certo? Vamos lá. Acesso permanente. Acesso permanente. Estão vendo aqui? Acesso permanente. Como assim acesso permanente? Vamos lá ver. O acesso permanente é a rede. Como assim é a rede? É estabelecida geralmente quando a necessidade de conexão à internet torna mais econômico o uso de uma linha ponto a ponto, direto até o nosso provedor. Estão vendo aqui que interessante? Então, ou seja, a internet torna mais econômico o uso de uma linha ponto a ponto, direta até o nosso provedor. Anota para não esquecer, hein? Direto ao nosso provedor. Ou, então, quando queremos disponibilizar aos demais usuários da internet a informação armazenada em nossos computadores. Isso mesmo. Próximo é o quê? Conexão de alta velocidade. Que interessante que a internet é 100 giga para navegar até Marte. A evolução de nossas tecnologias propiciou o surgimento em pouco tempo. Propiciou, opa. Em pouco tempo o surgimento de diferentes formas de conexão à rede. Já é possível, por exemplo, acessar a internet via satélite. Ou seja, com essa tecnologia já é possível acessar a internet via satélite. Olha que questão interessante de prova, hein, turma? Verdadeiro ou falso? Falso ou falso? É possível acessar a internet via satélite? Verdadeiro ou falso? Ok? Verdadeiro, né, turma? Por cabo ou por meio de ondas de rádio. Olha que interessante. A pesquisa e o desenvolvimento de nossas tecnologias e sua aplicação à internet avançam em um ritmo frenético, graças aos acordos entre as grandes empresas e aos provedores de acesso à internet. Assim, já é possível fazê-lo por meio dos seguintes sistemas de conexão. Então vamos ver o que agora? Os nossos tipos de conexão. Já vimos o via satélite, agora vamos ver o tipo cadeado. Vamos lá. Primeiro, via satélite. Vou aqui fazer um quadradinho para os senhores acompanhar comigo, certo? Vou colocar aqui uma corzinha top, vermelho. Vou puxar uma setinha aqui para vocês enxergarem. Esse tipo de conexão oferece acesso a serviços de banda larga e de alta velocidade. Como assim? Baseado em modos de comunicação digital. Ah, professor, como? A internet e as videoconferências. Olha que interessante. Isso é o tipo de conexão via satélite. Lembrando, pausem o vídeo e anotem, certo? Agora, o próximo é o que? Conexão por cabo. Fazendo um quadradinho para os senhores enxergarem e puxar uma setinha para os senhores acompanharem. Vamos lá. Essa alternativa se baseia na criação de um canal de comunicação permanente entre o operador do serviço e o assinante pelo mesmo sistema de TV a cabo. Dessa forma, o usuário pode receber mensagens com informações sobre o estado de conexão, além de outros serviços oferecidos pelo provedor de acesso, certo? E o sistema também permite a transmissão de informação multimídia mista. Mas, professor, como assim? Uma transmissão de informação multimídia mista. Complicado? Ou seja, é uma combinação de som, texto e imagem. Sabe o que é multimídia? Ah, multimídia é imagem? É. Multimídia é música, claro. Então, uma mistura, uma coisa mista de multimídia é o que? Uma combinação de som, textos e imagens. Olha que interessante. Anotaram, né? Vou confiar em vocês. Depois disso, vemos os nossos navegadores. O que são? Páginas da web, HTML, famoso e temido HTML, interpretação de outras línguas, programas de navegação. Vamos lá. Primeiro tópico aqui abordado é o que são? Mas, o que são o que? Navegadores. Nossa primeira aula, eu vou explicar um pouquinho o que são navegadores. Vamos lá. Navegadores. Você vai navegar... Nadores? Não, não. Você vai navegar na internet, que são nossos browsers. Vamos lá na apostila, na página 8. Vendo aqui, página 8 da apostila. Opa. Vamos lá. Navegadores. O que são navegadores? Vamos lá, hein? Anotando. Os navegadores são programas que permitem consultar a informação pela internet por meio das páginas da web. Certo? Essas páginas são geralmente compostas por diferentes tipos de elementos. Nosso informação multimídia mista. Lembra? Texto, imagem e som. Estão programados em linguagem HTML. Como assim HTML, professor? O que é isso? Uma linguagem nova? Isso. Vamos lá. O navegador interpreta os códigos dessa linguagem e mostra a partir da rede a página com todos os seus elementos. Hoje, esse tipo de programa é atualizado constantemente para possibilitar a interpretação de outras línguas ou aplicativos. Como assim? Difícil? Complicado? O que vocês têm que ter em mente? O navegador, eu consigo navegar na internet. Ele é um browser. Não precisa aprofundar muito nisso, porque a parte de linguagem de programação, vocês irão ver comigo ainda. Porque queremos criar um site do zero. Claro, não vai ser um site totalmente, totalmente profissional, porque teremos poucas aulas. Mas por que não pensar em fazer algo profissional ao decorrer do curso? Correto? Ah, professor, mas o módulo de internet? Isso. Vou vincular o módulo de internet com o módulo de multimídia. Certo? Vamos lá. Programas de navegação. Ainda na página 8 da apostila. Existem muitos programas de navegação. Os mais usados atualmente são criados e desenvolvidos pela Microsoft e a Netscape. Respectivamente, o Internet Explorer e o Netscape Navigator. Certo? Esses aplicativos, nós vamos ver para vocês enxergarem bem, não são incompatíveis. E você pode instalar os dois em seu computador, para comparar o desempenho antes de optar por um deles. Certo? Os diversos navegadores disponíveis, entre os quais os dois são citados aqui, podem ser baixados gratuitamente. Olha que interessante. Gratuito da internet. Cada navegador interpreta os códigos da página web de uma maneira diferente. Certo? Deve-se levar isso em conta, pois às vezes você pode visualizar de maneira diferente a mesma página. Vocês vão ver isso aqui, alunos específicos, na parte de HTML. Quando a gente criar um site do zero. Por que eu falo isso? A gente tem que criar uma página que alguns elementos não irão aparecer no browser. Certo? Como assim browser? Navegador. Expliquei. E quando a gente passar esses elementos e abrir em outro navegador, ele irá aparecer. Certo? Então, vamos lá. Navegadores mais comuns. Quais são? O principal que todo mundo já usou e se estressou muito por trava é qual? O Internet Explorer. Também conhecido como IA é o navegador de licença proprietária produzida inicialmente pela Microsoft. Microsoft é de longe o navegador mais conhecido, uma vez que é distribuído em cada versão do sistema operacional Windows. Ou seja, instalou o Windows na sua máquina, já veio o Internet Explorer padrão. Certo? Vamos lá. Anotando entre uma. Suas características. Quais são suas características? O desempenho ótimo quando submetido a testes de benchmark. Certo? Benchmark, coisa assim. Não sei muito bem inglês, gente. Vamos lá. Navegação rápida e estável. É. Essa parte de navegação rápida e estável, eu vou falar com o usuário. Eu não uso por questão de travamento. Porque para as coisas que eu uso, eu abro muitas guias. Porque eu mexo com a parte de programação de sites e API. Quando eu faço isso, eu tenho que abrir várias janelas. E isso acaba dificultando muito a minha navegação. Por quê? Trava um pouquinho. Certo? Vamos lá. Permite a fixação de site na barra de tarefas. Vocês irão ver isso comigo logo, logo. Fiquem tranquilos. Certo? Boa execução de mídias em ambiente online. Ou seja, execução de mídias. Lembro que são mídias tanto textos, vídeos ou imagens. E oferecem ainda mais recursos de desenvolvedores. Certo? Esse foi o nosso primeiro. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer o nosso. Eu sou muito bom com o mouse. Um. O nosso segundo é o Mozilla Firefox. Deixa eu tirar um zoomzinho. Abaixar um pouquinho aqui. Voltar para o zoom. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Lembrando que estamos na página 9 da apostila. Mozilla Firefox. O que é o Mozilla? Ele é um outro navegador. Um outro browser. Mozilla Firefox é um navegador de internet rápida, seguro e cheio de ferramentas que aglomera todos os tipos de coisas incríveis para melhorar a navegação para vocês. Lembrando, turma, anotando características de quem, de quem, do Mozilla Firefox. E é o meu foco disso mesmo. Então, pesquisa inteligente. Alta velocidade com navegação rápida. Correto? Vamos abaixar um pouquinho aqui para ver as outras características que deixa com a sua cara a companhia de ferramenta de personalização e bloqueação de pop-up. Vamos ver isso mais rapidamente, muito tranquilos. Chegamos no mais usado, no mais agradado por todos, nosso Google Chrome. Tenho certeza que quase 80% de vocês já usaram ou usam o Google Chrome. Outro tipo de navegador, diferente do Explorer e diferente do Mozilla. O Chrome é um navegador desenvolvido pela Google e compilado com base em componentes de código aberto que combina tecnologias sofisticadas com design simples para tomar a web mais rápida, mais segura e mais prática. Vamos lá, turma, anotando as nossas características do nosso querido Google Chrome. Vou fazer um desenho aqui bonitinho, em verde, do nosso Google Chrome. maior velocidade, facilidade na localização e utilização das ferramentas, segurança de dados, privacidade, personalização, compatibilidade com todo o dispositivo que utiliza. Podendo transferir dados do computador para o celular, tablet e etc. Certo? E depois disso, vamos ver o que? Aqui eu estou vendo? Então, noções básicas de navegação. Vamos lá. Isso aqui, eu não vou passar lendo com vocês. Por quê? Porque eu vou passar na prática. Eu acho muito interessante passar na prática. Certo? Como assim na prática? Essas páginas da apostila é como se fosse a nossa navegação. Como navegar, certo? Eu vou abrir aqui o meu Chrome. Vou vir aqui para a minha área de trabalho mega arrumada, certo? Que eu acho design muito interessante. Vamos lá. Google Chrome. Pronto. Abrir o meu Google Chrome, certo? O que eu tenho aqui que ver principalmente? Essa barrinha aqui em cima que está piscando, né? Essa daqui. O que é? É o meu endereço, nossa URL. Onde eu posso digitar, certo? Eu vou ir para o site. Professor, como assim? Vai. Um site muito bacana que todo mundo é viciado. YouTube. Nosso YouTube. Tem muitas coisas aqui no YouTube, certo? Ah, professor, não gostei dessa página. Posso voltar? Posso. Nosso browser, eles têm quatro ferramentas. Estão vendo aqui? Nossa primeira é o quê? Uma setinha para trás. Ou seja, nosso recuar. Nossa setinha para frente. Avançar. Esse ciclozinho com uma setinha é o nosso recarregar. Ou seja, ele vai atualizar a nossa página. E essa casinha é o nosso home. Como assim home? Cliquei. Pum. Foi para a minha página principal já configurada por mim. Certo? Ah, professor, como que eu faço para mudar a página principal? Vamos chegar lá. Fiquem tranquilos. O que eu quero passar para vocês aqui hoje é o tipo de buscas. Como assim buscas? Deixa eu passar aqui para os próximos. Vamos lá. Vimos a barra de endereço e vimos a minha primeira homepage. Estão vendo aqui, salvando os seus sites favoritos. Como assim salvando meus sites favoritos? Exemplo, vou entrar aqui no site da UOL. Digitei o UOL e tenho o site da UOL. Olha, atualmente constal, dólar 5, 6, 6, 8. Interessante, interessante. Estão vendo aqui? Vamos ver se vocês são bons de visão. Aqui, estão vendo alguma estrela? Estão vendo alguma estrelinha aqui? Não, né? Vou dar um zoom para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Nosso canto superior direito tem uma estrelinha. Só a modelagem dela. Não está muito desenhado, certo? Apenas o esboço dela. O que ela faz, professor? Ela é a nossa ferramenta de favoritos. Então, irmão, o que é favorito? Ah, qual é o seu prato favorito que você mais gosta? Ah, lasanha. Ah, estrogonofe. Certo? Eu quero deixar esse meu site em favorito. Como assim favorito? Eu acesso muito esse site. Então, eu vou clicar nessa estrelinha. Nome e pasta. Vou dar um concluído. Pronto. Está adicionado ao favorito. Como assim? Como que eu sei que está no favorito? Primeiro, nossa estrelinha estava o quê? Transparente, lembrando disso. Vou entrar aqui no site para vocês verem. Ó, nosso gmail. Não está transparente. Certo? Agora está azulzinho. Ou seja, essa minha página está favoritada. Aqui no cantinho da direita, esses três pontinhos, eu tenho a parte de favoritos. Ponto. Aqui eu consigo acessar todas as ferramentas dos meus favoritos. Vou aprofundar isso mais na próxima aula. Porém, já temos aqui uma ideia dos nossos favoritos. Certo? Outra coisa muito interessante também são os mecanismos de buscas. Nossos mecanismos de busca. Temos três tipos. Nossos buscadores genéricos, correto? Nossos temáticos, opa. Nossos temáticos e os nossos metabuscadores. Ah, professor, qual que é a diferença entre eles? Vamos lá. Na apostila, na página 14. Lembrando, vamos anotar. Tipo de mecanismo de busca. Existem três tipos de mecanismo de busca, como eu já tinha citado. O primeiro, qual que é? Buscadores genéricos. Vamos lá. Vamos anotar, hein? Localizam páginas da web relativas a qualquer tema, pois dispõem de um único banco de dados. Existem buscadores genéricos que trabalham com textos e vários idiomas. Esse é o meu buscador genérico, correto? O segundo é o meu buscador temático. Como assim temático? Atendem a um tema específico, ou seja, literatura, futebol, música e etc. E como assim? Ah, no Google pesquisou Copa de 2000. Copa é o quê? Futebol? Isso, futebol. Muito bem, estou muito interessante hoje, hein, senhores? Nossos terceiros e últimos são os metabuscadores. São páginas que incorporam programas destinados a realizar buscas simultâneas em diversos mecanismos genéricos. Isso poupa o trabalho de consultar vários buscadores para localizar a informação que você procura, pois cada um possui conteúdos e listas diferentes. Exemplos, aqui é o nosso famoso Google, nosso Bing, o nosso Yahoo que eu já usei com vocês e o nosso aonde, certo? Estou vendo aqui esse www e isso mesmo, foi o que eu passei na aula passada. Vamos ver se vocês estão bons. Deixa eu baixar um pouquinho isso daqui, colocar um verdinho, primeiro www, word, lembram? Segundo, lembram? Hum? Isso, wide. E o nosso terceiro, web, ou seja, www, word, wide e web. Muito bom, muito bom. Voltando aqui, vimos a parte de mecanismo de buscas. Correto, tranquilo, difícil, muito complicado essa parte de favoritar uma página, de fazer uma pesquisa, os quatro tipos de elementos essenciais em uma página, que é voltar, avançar, recarregar e home page. Lembrando que iremos configurar isso daqui na próxima aula e também o que iremos fazer na próxima aula. Começar a programar uma página da internet. Só uma coisinha básica, vou entrar aqui no Google. Opa, Google. Vocês veem isso aqui, correto? Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso? Vou inspecionar o código da página. Isso aqui é o que está por trás da página. Mostra, pessoal, o que são isso? Isso é linguagem de que é inglês? É britânico? Não. Ah, é árabe também? Não. Isso tudo é o que? Linguagem de... Vemos aqui CSS, vemos aqui um pouquinho de Java. Quer dizer, um pouquinho, né? Vocês irão entender tudo isso comigo. Correto? Então, eu quero que vocês tenham gostado da aula. Se possível, anotem tudo. E até a próxima aula. E tchau, tchau.